Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje quero falar pessoal o significado de você sonhar de estar matando gato e também a explicação segundo a bíblia, tá bom? Significar de sonhar matando gato. Sonhar e matar gato pode ter diferente significado, dependendo de como foi seu sonho e das emoções que você sentiu ao ter esse sonho. Geralmente sonhar e matar gato pode representar a necessidade de eliminar algo negativo ou prejudicial em sua vida. Pode ser um símbolo de superação de medo, insegurança ou problemas emocionais. Também pode representar a necessidade de tomar uma decisão ou se livrar de algo que está te prejudicando. Explicação segundo a bíblia sobre o que significa sonhar matando gato, tá bom? Na bíblia os gatos não são mencionados especificamente, tá bom? Mas existe referência a animais e ações que podem ser relacionadas ao sonho de matar um gato, por exemplo. A bíblia menciona a importância de cuidar dos animais e não causar dano desnecessário. Portanto, sonhar e matar um gato pode ser interpretado como um aviso para não agir de forma prejudicial ou cruel com os outros. Tá bom, pessoal? Fiquem todos com Deus. Qualquer coisa, pode ser comentário, a sua opinião e até mais! Fiquem todos com Deus.